Ótimas empresas pagando quase 2% ao mês, 20% ao ano, esse é o tema do vídeo de hoje. Trouxe aqui top empresas, as melhores empresas do mercado e pagando super dividendos. Não trouxe aqui nenhuma furada pra você não, fica tranquilo, são ótimas empresas que pagam belíssimos dividendos. Vamos olhar os números, vamos olhar os indicadores, vamos olhar o histórico de dividendos. Então esse vídeo, meu amigo, tá muito completo. Eu trouxe aqui muito conteúdo pra você, fiquei horas montando esse roteiro. O que eu te peço em troca? Deixa apertado o botãozinho de curtir e comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo qual empresa você investe hoje. Você investe mais em empresas de crescimento, ou seja, buscando um crescimento da rentabilidade, ou você investe em empresas aí que buscam pagar maiores dividendos. Qual é o teu perfil de investidor? Crescimento ou dividendos? Coloca aqui embaixo, aperta o botão de curtir que já vou estar muito agradecido, tá certo? Agora vamos pra primeira empresa. E a primeira empresa é a Gerdau, código igual 4, vou deixar aqui na tela pra você. Ela que tem participação aí como controladora da Gerdau, da GGBR no caso, que é um outro código vendido na Bolsa de Valores também. Ela é uma das maiores produtoras de aço e se valoriza muito com a questão do minério de ferro. Quando o minério de ferro tá em alta, as empresas como a Gerdau, que utilizam e fabricam aço, se dão muito bem, tá certo? Agora, quando o minério de ferro começa a cair, essas empresas também tendem a se dar mal. É uma empresa cíclica, tá certo? Ou seja, que vive de momentos do minério de ferro estar em alta ou do minério de ferro estar em baixo. Mas é uma belíssima empresa, uma empresa muito bem gerenciada, é uma empresa que vem pagando ótimos dividendos hoje. Vamos dar uma olhada nos dividendos históricos que a Gerdau vem pagando, vamos lá. Olha lá, então atualmente a Gerdau vem pagando 20,60% de dividendos, um dividendo muito, mas muito alto, muito acima da renda fixa. E se a gente pegar aqui 2021 e 2022, ela já veio pagando acima de 20%, tá certo? Então, ótimos dividendos aí nos últimos anos para a Gerdau. E a segunda empresa que eu trouxe pra você é a maior empresa da Bolsa de Valores e tá pagando quase 20% de dividendos. É um montante que supera a renda fixa e muito. Lembrando que os dividendos de ações são isentos de imposto de renda. É a Vale, uma empresa muito querida aí pelos investidores estrangeiros também, que gostam e aportam muitos dólares na empresa. Principalmente quando a gente tem esse boom das commodities, no caso a Vale, ela se beneficia muito com a alta do preço do minério de ferro. Por quê? A Vale é uma das maiores produtoras no mundo de minério de ferro. E uma das maiores compradoras aí de minério de ferro do Brasil e da Vale é a China. Então, boa parte da receita de Vale está em dólar. Se você pegar o balanço financeiro da Vale, muito das suas receitas estão dolarizadas. Então, se você quer investir em dólar, também, se você investir em Vale, parte do seu patrimônio estará dolarizado. E a Vale, que aprovou recentemente a recompra de ações. E quando acontece isso, é porque a própria empresa acredita que as suas ações estão atrativas. Ela resolve investir nela mesma. E olha só essa notícia. Conselho da Vale aprova a recompra de até 500 milhões de ações. E, na sequência, lucro da Vale supera expectativas. O lucro da Vale veio agora em 2022 em 4,46 bilhões de dólares. Dólares, tá certo? E mesmo com uma pequena baixa aí, 19,6%, frente ao mesmo período lá de 2021, onde a empresa lucrou 5,54 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2021, mesmo com essa queda, o lucro da Vale nesse primeiro trimestre de 2022 veio acima das expectativas. O resultado esperado era de 4,24 bilhões de dólares. A empresa trouxe 4,46 bilhões de dólares e vai pagar um super dividendo. Olha o dividendo histórico de Vale. Olha lá. Atualmente, a empresa vem pagando aí 16,94%. Um baita de um dividendo para uma baita de uma empresa. Agora, perceba o quê? Que nos últimos dois anos, a Vale vem pagando aqui ótimos dividendos. Acima de 16%, igual a Gerdau, porque o minério de ferro vem muito bem aí nos últimos períodos. E a empresa lucrou bastante, ganhou muito dinheiro e está repassando isso para os seus acionistas em forma de dividendos. E a terceira empresa foi muito falada aí nos últimos meses, que é a Petrobras. Uma empresa que desde 2016 vem fazendo um trabalho excelente, vem lucrando bastante, é uma empresa que eu gosto muito, é uma empresa que tem um bom gerenciamento nos últimos meses, vem entregando ótimos resultados e pagando ótimos dividendos. E olha essa notícia. Produção da Petrobras reforça projeções de bom resultado no primeiro trimestre e de anúncio de dividendo bilionário. E é isso que você quer. Você quer bons dividendos investindo em boas empresas. E é o caso de Petrobras. Vamos dar uma olhada aqui nos dividendos históricos da Petrobras. Olha lá, atualmente a empresa vem pagando 25,77%. Eu até me emociono quando eu falo um dividendo desse, porque é muito dividendo. É muita grana aí que a Petrobras vem pagando para os seus acionistas. E se você olhar no ano passado, também quase 20%. Então, em 2022, Petrobras vai pagar uma bufunfa em dividendos para os seus acionistas. E a quarta empresa é uma empresa muito querida, de um dos maiores ídolos que eu tenho, que é o Luiz Barsi, que é a Unipar. E quem é a Unipar? A Unipar é uma empresa brasileira criada em 1969. Pioneira na implantação de polos petroquímicos no Brasil e na Argentina. É líder na produção de cloro e soda na América do Sul. E está entre as maiores na produção de PVC, insumos que formam a base de todas as indústrias. Anualmente, mais de 4 milhões de toneladas de vários produtos químicos saem de suas fábricas de Cubatão, Santo André e Bahia Blanca, onde trabalham cerca de 1.400 colaboradores. O cloro fabricado pela Unipar é usado no tratamento da água consumida por milhões de pessoas. É uma indústria das indústrias. Produz insumos fundamentais para vários segmentos econômicos, como a indústria têxtil, de papel e celulose, alumínio, brinquedos, sapatos, alimentos, bebidas, remédios e construção civil. E agora vamos olhar os dividendos, o histórico de dividendos que a Unipar veio pagando nos últimos anos. Olha lá! A Unipar, que já chegou a pagar quase 32% ali no ano de 2017 e 2018, vem pagando acima de 17% aí atualmente. Então 17,66%, um belíssimo dividendo de Unipar, que é uma empresa que é considerada um setor perene, porque sem o cloro a gente estaria correndo seríssimo risco ao consumir a água que vem aí para nossas casas. E a quinta empresa é uma empresa fantástica do setor agropecuário, que é a Brasil Agro. Você vai encontrar ela com o código de AGRO3, vou deixar aqui na tela. É uma empresa fantástica que também vem pagando ótimos dividendos. Mas todas as empresas que eu falei neste vídeo, você encontra na Toro Investimentos. Vou deixar aqui o link para você, da Toro Investimentos. Corretagem zero nesse link, meu amigo, taxa zero mensal e tem todo um atendimento personalizado. Assim que você abrir tua conta, só para você ter uma noção, lá no teu WhatsApp, o telefone que você cadastrou, vai chegar um atendente, vai te perguntar o que você quer investir, quais são as oportunidades, tem produto de renda fixa, tem produto de renda variável e esse consultor vai te ajudar. Tá certo? Então vai lá, abre tua conta aqui embaixo e veja se você gosta da corretora. Tá certo? Investiu acima de um real, você vai ganhar uma planilha minha, não uma não, duas planilhas minhas de organização financeira e rebalanceamento de carteira. Vou deixar aqui o link falando sobre a minha estratégia pessoal e lá também você vai ter acesso aí à minha planilha, para você ver como é fácil mexer nessa planilha. Tá certo? Agora vamos falar de Brasil Agro. Quem é Brasil Agro? Um dos pontos fortes da Brasil Agro é o setor de atuação, já que a agricultura corresponde a 6% do PIB nacional. Além do mais, o agronegócio conta com um fator relevante em nível internacional e por conta disso tende a receber maior incentivo econômico. A Brasil Agro é uma das maiores empresas brasileiras quando o assunto são terras agricultáveis. Além disso, a empresa possui foco na aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais voltadas para a agroprecuária. A companhia possui propriedades rurais em dois países, Brasil e Paraguai. No Brasil, a empresa possui presença em sete estados brasileiros, onde Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e Goiás se destacam por conta do potencial agrícola. Com atuação de mercado voltada para aquisição de propriedades rurais subutilizadas ou improdutivas, a Brasil Agro também atua com atividades agrícolas e desenvolvimento de sua produtividade e infraestrutura. Além disso, a companhia atua na aplicação de tecnologias modernas, bem como melhores práticas agrícolas. Ambas atuações são desenvolvidas visando o aumento da produtividade operacional da empresa, além da valorização das propriedades rurais. O setor agropecuário no Brasil é um setor muito forte. Então, se você não investe em nenhuma empresa do setor agropecuário, eu sugiro que você comece a pensar nessa hipótese. E a Brasil Agro vem pagando bons dividendos e é uma empresa muito interessante do setor. Tá certo? Agora vamos ver aí os dividendos históricos da Brasil Agro. Olha lá, 13,64% nos últimos meses é o que a Brasil Agro vem pagando para os seus acionistas. Mas nós vemos aqui que nos últimos anos, comparado à taxa Selic, ela vem muito bem, obrigado, Brasil Agro, que é uma das top empresas que pagam dividendos no nosso Brasil. E não esqueça de apertar o botãozinho de curtir, ajuda o mestre da riqueza que é continuar com o canal gratuito para você. E comenta aqui embaixo, destas empresas que eu trouxe, qual você achou a melhor empresa? Comenta aqui embaixo porque me ajuda muito. Também o YouTube entende que ao você comentar aqui, e eu vou lá interagir com você e vou te responder, isso é muito importante para o meu canal. Um grande abraço, bons investimentos e... Fique com Deus!